Um jogador que, dentro da área, como hoje se viu, tem muita presença, tem golo, por isso, juntamente com outros jogadores da base, em que nós temos vindo a tomar atenção e temos vindo a trabalhar, para os poderem ir integrando, para nos poderem ir ajudando cada vez mais no nosso rumo, que é ganhar cada jogo. Boa noite. Sim, essa é uma constatação, não podemos controlá-la, por isso, procuramos tomar as melhores decisões para podermos ter o máximo de jogadores disponíveis para todos os jogos. Temos a dificuldade, sobretudo, de podermos trabalhar, em termos, nas nossas sessões de trabalho, numa intensidade que nos permita o poder aquisitivo ser maior, porque tudo o que é cognitivo, ou experienciar conceitos, o nosso modelo de jogo, em baixas intensidades, são, ou seja, é o mínimo que nós podemos ir fazendo, porque precisamos dos jogadores frescos para se debaterem com a complexidade de cada jogo e também destas mesmas viagens. Obrigado. Obrigado. Nós, todos os dados, temos muitos dados que nos permitem ter esse mesmo controle e também o histórico de cada jogador e, realmente, o Gabi é um jogador que consegue manter vários jogos consecutivos numa performance que possa ajudar a equipa. Por isso, dentro daquilo que é a disponibilidade do elenco para cada jogo e, tomando as melhores decisões em relação a poder ter sempre o máximo de jogadores presentes, o Gabi tem sempre mostrado, seja o próprio feedback dele, os dados que todos nós verificamos após jogo, após treino, as reparações têm sido positivas que nos levam a integrá-lo na maioria dos jogos. Bom, boa noite. Boa noite. Quando o Caio, finalmente, jogou novamente, ele foi uma vez muito fundamental, esse início, esses 45 minutos iniciais dele, como é que vai ser essa transição dele agora para o que é a cidade de Pará? Sim, nós temos várias fases que determinamos logo desde o princípio da recuperação. A última fase é a integração em competição, que é das fases mais complicadas, mais complexas, sobretudo quando temos jogadores que estão muito tempo sem terem competição, porque essa complexidade leva a que haja bastante equilíbrio em termos musculares, irmos percebendo, sobretudo quando são lesões articulares, o impacto da competição, para podermos ir administrando ao máximo e podendo ter o melhor que nós podemos desse mesmo jogador, tanto dele como de todos os outros. Por isso, ao seu colega, ou seja, temos recursos humanos. Também é composta como treinador, nessa cultura, e da fisiologia e da parte médica do Flamengo. São várias especulações sobre nós. Qual é o problema do Flamengo hoje, por exemplo, no ano que fez esse jogo, como exemplo, a hora de o Flamengo não performou bem no primeiro tempo, conseguiu construir um resultado interessante no segundo tempo, mas no final do jogo colocou um pouco de um time, que é considerado uma divisão inferior. O que o Flamengo não vende, o que consegue ter de ganhar, o que o Flamengo espera? Bom, nós, como tenho vindo a dizer, é uma equipa em reconstrução, com ideias novas. Sempre que temos a capacidade de podermos ter, ou a disponibilidade de podermos ter sempre os jogadores todos disponíveis para se poderem recriar dentro daquilo que é o nosso modelo do jogo, há muito mais estabilidade, em termos destes mesmos processos, em termos mesmo do jogo. Só que, como tenho vindo a dizer, a época é bem comprida, precisamos de manter todos os jogadores no máximo de performance e temos que ir integrando sempre os jogadores que têm tido menos minutagem, porque eles nos vão ser úteis, e como foram hoje úteis também. Há uma exigência muito grande, sempre, da torcida do Flamengo, e é nessa exigência que nós temos que continuar a trabalhar de forma a satisfazê-los ao máximo com resultados. Primeiro ganhar, e ganhando convencendo. E é nesse processo que nós temos vindo a trabalhar. O Departamento Médio tem sido alto descrito, o Departamento Médio e também a Diretoria. Eu queria que você analisasse, eu acho que eu não vi isso há bastante tempo, você falou de confiar bastante no DN. Como você tem trabalhado junto com eles, o Dr. Maço Danuri, com os outros envolvidos, para ter esses jogadores mais rápido e desse uma posição também, porque o Fabrício Bruno vai ficar bastante tempo fora, pelo que a gente entende. O Pedro, o próprio Rodrigo durante bastante tempo, o Pablo, ou seja, nós olhando hoje para o DN, não há assim tanto um grande número de jogadores que precisam de recuperar. Por isso, há um trabalho que tem vindo a ser feito, como eu disse, ou que me tenho vindo a dizer, acreditamos muito no trabalho do Dr. Tanuri, na equipa toda, os recursos humanos são muito bons, refletimos todos os dias, ou seja, nós todas as manhãs temos reuniões para que nos possam permitir tomar as melhores decisões. e vejo constantemente uma procura e uma confiança dos nossos atletas, dos nossos jogadores no departamento médico, porque realmente há essa confiança de qualidade e de pessoas e de valores. Como? a coletiva do Dr. Tanuri, para poder elucidar tudo? Não sei se aqui o processo é assim, ou só é no Flamengo ou em todos os clubes. todos os clubes fazem isso, fazem coletivas? Pergunto-lhe, pergunto-lhe. Não precisa sim, o Flamengo mesmo. Dê-me uma, dê-me uma. O Flamengo já fez, o Flamengo já fez o total único, dois anos atrás. Já fiz, já fiz. Mas é consistente essa mesma transparência? E a novação do programa? Claro, procuramos o melhor para o Flamengo, procuramos ter todos os jogadores disponíveis o mais rapidamente possível, para podermos ter as melhores decisões e ganharmos, mas se acha que é realmente uma necessidade, eu não a vejo porque não é constante. Mesmo na Europa nunca foi, nunca vi necessário uma explicação, uma coletiva de um médico ou de um responsável pelo departamento médico para poder estar a explicar todas as leis. Não me parece. E acho que informamos as leisões. Nós metemos, não, não informamos de todas elas. Paulo, boa noite. Você está no canal do Paulo, você está até pegando o gancho na pergunta do Isaac, você mencionou a insatisfação, até o grau elevado de exigência da torcida do Flamengo, sempre usando o discurso, pedindo paciência e compreensão da equipe. Mas você, Paulo Souza, até que ponto, né, esses climas críticas te deixam desconfortável? Bom, eu não peço que eles tenham paciência. Nunca me ouviu falar nisso, é a sua pergunta, certo? Eu já o disse aqui na coletiva para terem paciência? No sentido de que? Não, eu já o disse. Não, eu disse. Boa noite. Boa noite. Tínhamos previsto exatamente a integração do Mateuzinho, uma minutagem para ele poder ter também uma integração competitiva, para aquilo que vão ser os nossos próximos jogos. O Marcos Paulo estava, sem dúvida, com várias câmeras e, é claro, a decisão recaiu numa troca, como já aconteceu. E guardo o caso que o de Rodinei na esquerda tem um cruzamento para o nosso gol. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo. O Flamengo jogou cinco, tirando esse jogo, agora, cinco jogos fora, viajando, já deu um tempo todo. Eu somei ali, deu mais ou menos uns 18 mil quilômetros, o Flamengo viajou muito. Eu, aliás, não ouvi você dando, digamos assim, desculpa, entre aspas, como muitos treinadores do Brasil aqui falam, ah, jogamos a cada três dias, viajamos muito. Realmente isso pesa bastante, está mais quando é uma sequência tão longa. E depois você chegou agora, está com quatro, cinco meses no comando do Flamengo, está fazendo uma reestruturação. O time precisa dessa mudança, como você mesmo já disse. Não está tendo tempo para treinar, porque está tendo jogo a cada meia-semana, final de semana. E a questão do Jorge Jesus também, que avalou o contexto, dada uma notícia por um jornalista que faz uma campanha desde um mês... ...de representar este clube, sabendo dessa mesma exigência, dessas mesmas dificuldades, nós, trabalhando muitas horas todos os dias, de forma a poder oferecer o melhor de mim mesmo a todos os nossos jogadores, de forma a oferecermos aos nossos torcedores vitórias, sejam elas com maior ou menor dificuldade. Temos dados também, em referência, por exemplo, às viagens, das épocas passadas. Aquilo que nós fizemos num mês, normalmente, porque associámos todos os jogos, as três competições juntas, e jogando fora, aquilo que nós fizemos em viagens num mês este ano, fizeram-se nos anos anteriores em três meses. Mas, repito, ou seja, nós focamos naquilo que nós podemos controlar, e focamos em poder ter todos os jogadores o melhor possível, o mais disponível possível, para podermos ganhar. Obrigado, senhor. Perfeito. Entrevista coletiva do técnico Paulo Souza.